O número de roubos de celulares no Brasil assusta. Somente em 2021 foram 847 mil aparelhos levados por criminosos. E se a gente dividir esse número pelo ano todo, estamos falando de mais de um smartphone roubado por minuto. Por isso, muita gente tem adotado uma estratégia de deixar um celular mais básico, instalar os aplicativos de banco e deixá-lo em casa. E como o brasileiro sofre, mas se mantém criativo, esse tipo de aparelho ganhou o apelido de celular do Pix. Só que nem todos os celulares podem servir bem para essa função. E eu quero te explicar nos detalhes coisas importantes. Esse definitivamente não é um guia que nós queríamos fazer, mas vamos mostrar alguns modelos de celulares de entrada, com baixo custo, onde os aplicativos de banco rodam bem. E se algum desses modelos aqui te interessar, tem links para cada um deles na descrição. Comprando por lá você nos ajuda a seguir trazendo vídeos para o canal. E para sempre pagar mais barato em qualquer compra, a nossa dica é usar o comparador EscolhaSegura. Ele compara preços, cria alertas, testa cupons, é só baixar na Play Store ou como extensão do seu navegador preferido. Bora falar de celulares de entrada? Pode subir a vinheta! Para dar um contexto, não tem nenhuma lógica você ter um celular para deixar em casa, no momento em que os aplicativos de banco e o Pix tenham alcançado justamente a maturidade. Mas o prejuízo com os roubos atualmente vai além da perda física do aparelho, que já é um transtorno enorme. Mas passa também pelo acesso dos criminosos aos seus aplicativos bancários. E aí as perdas podem ser bem maiores que a reposição de smartphone em si. O medo desse transtorno todo fez aumentar a venda de celulares básicos no Brasil, que faz sentido pelas empresas. Mas tem um detalhe, nenhuma delas quer ficar rotulada por ser a marca do celular do Pix. O Luciano Barbosa, que é o responsável pela operação da Xiaomi aqui no Brasil, disse que não quer gerar fluxo de venda de smartphones para ser apenas o aparelho do Pix, numa entrevista recente para o Tecnoblog. Mesmo assim, várias empresas como Samsung, Xiaomi, Infinix e Motorola contam com ferramentas de segurança, como pasta segura, senha para abertura de aplicativos e desbloqueio das mais variadas formas. Nem sempre esses itens funcionam para impedir alguma invasão, mas certamente dificultam o processo. Esse tipo de função, associado a uma boa política de atualização de software e claro, o sistema mais atual, são basicamente os pilares de um celular do Pix. O fato é que precisamos manter o aplicativo do banco funcionando e para isso, o Android precisa também estar em uma versão mais atual para não perder o suporte. Para fechar, precisamos também de uma câmera frontal minimamente boa para fazer o reconhecimento facial que o banco pode exigir e um preço em conta para não machucar no bolso. Para modelos mais antigos, usados, o foco é olhar se todos os aplicativos de banco ainda estão disponíveis para ele, mas se precisar comprar um realmente novo, eu tenho algumas dicas. A Realme lançou no segundo trimestre de 2022 o C35, mais recente da linha mais básica da marca. De cara, me chamou a atenção a traseira e a borda reta, além da disposição das câmeras dentro do módulo, que me lembra muito um certo celular da maçã. Isso nem é ruim, porque no final das contas, a construção dele é bonita para a categoria, além de ser uma boa evolução quando a gente compara com o seu antecessor. Na parte frontal, a boa notícia é uma tela Full HD de 6.6 polegadas e taxa de atualização de 60 quadros por segundo. É uma IPS LCD, que não vai ter os mesmos pretos profundos e contraste do AMOLED, mas conta com uma boa calibração de cores e fica legal até para consumir conteúdo. Tudo bem que a construção bacana da traseira merecia uma tela com menos bordas e um recorte em furo para a câmera frontal, mas a Realme preferiu cortar custos usando o display com notch em gota e um queixo grandinho. O sensor de impressões digitais também está no botão de energia, e isso é bem importante nos aplicativos de banco, que demandam essa camada a mais de segurança, para que você não precise digitar a sua senha e ficar vulnerável. Ele também tem entrada para dois chips e cartão de memória, além da entrada P2 para fones de ouvido. Para esse carinha aqui, a Realme escolheu o Tiger 616, um chipset da Unisoc que normalmente trabalha bem com celulares mais básicos. Aliás, você ainda vai ouvir bastante o nome Unisoc nesse vídeo. Ele tem uma performance próxima do Helio G70 da MediaTek, que estava no C25 do ano passado. Esse chipset vem acompanhado de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com a sorte de aceitar cartão de memória para a expansão. Na bateria, ele conta com 5.000 mAh de carga, mas não tem à disposição a tecnologia de carregamento SuperDart, então o tempo para chegar de 0 a 100% é maior, pouco mais de duas horas. E tem uma coisa que acontece aqui, e também em todos os outros modelos desse guia, que vale o comentário. O Android aqui ainda é o 11, e a nossa experiência diz que celulares mais básicos normalmente são os últimos a receberem atualização. Então não dá para saber quando e quantas vezes esses carinhas aqui vão receber. Até mesmo as atualizações de segurança do Google mensais costumam chegar com atraso. No assunto câmeras, lembra que eu falei da semelhança do Realme C35 com os iPhones? Então, elas são apenas físicas mesmo. Porque na prática, ele tem uma câmera traseira de 50 megapixels, e outros dois sensores que estão ali mais pelo design. Tanto a câmera macro de 2 megapixels, como o sensor de profundidade de 0.3 megapixels, o popular VGA. Vamos ajustar as expectativas? Por mais que o número de 50 megapixels impressione, o chipset de entrada não consegue dar conta do pós-processamento. Então as fotos são abaixo, mesmo para postar nas redes sociais. O bom é que a câmera frontal vai fazer um trabalho ok para você desbloquear o seu celular antes de uma transação, mas não espere nada muito além disso. Inclusive, eu não recomendo muito para selfies noturnas. Para fechar, o Realme C35 ainda sofre por estar em um preço de lançamento. O valor mais barato que eu achei enquanto escrevi esse roteiro foi de R$ 1.142 na Amazon. Ele vai precisar perder um pouquinho mais no preço para valer a pena. O Galaxy A03 Core foi lançado no final de 2021, custando algo próximo de R$ 1.000. Só que hoje ele já pode ser achado por pouco mais de R$ 600, o que é bem animador para quem não precisa de nada além do básico. Quando a gente olha o design dele, especialmente da traseira, percebe que ele representa um cavalo de pau quando comparado aos demais modelos que a Samsung lançou. A traseira é de plástico fosco, mas com duas texturas diferentes. Uma ao redor da câmera traseira e outra no restante do corpo. Sabe aquele lance de misturar xadrez com listrado? Foi isso que eu senti olhando a traseira desse carinha aqui. Outra má impressão que eu tive foi na hora de carregar e perceber que ele ainda tem entrada USB Mini, algo que já deveria ter sido eliminado dos smartphones faz tempo. Nenhum corte de custo justifica o uso de um padrão já superado. Eu senti muita falta aqui do desbloqueio com impressões digitais. Ele não tem nenhum tipo de biometria. Então você vai precisar desbloquear o telefone usando o pin numérico, desenho na tela ou senha. Isso significa que você perde uma camada de segurança nos aplicativos de banco. Outro cavalo de pau está na tela. A Samsung produz tela Super AMOLED e vende até para concorrentes, mas o A03 Core ficou fora da festa. Aqui a gente vê uma TFT de 6.5 polegadas, com resolução apenas HD e 60 Hz de taxa de atualização. A calibração de cores é até ok, mas você não consegue alterar. O queixo é maior do que a gente costuma ver em outros celulares da Samsung, mas dá para entender que a Coreana quis aqui o básico do básico. Para fechar o tema construção, esse carinha aqui também tem entrada para dois chips e cartão de memória e conta com som mono. O chipset é o Unisoc SC-9863A, que está presente em muitos aparelhos de entrada, como o Nokia C30 que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui nada de One UI. Por ser mais básico, ele usa o Android 11 na versão Go, feita justamente para esses modelos de entrada. Então são apenas 2 GB de RAM com 32 de armazenamento. Para manter a identidade, a Samsung deu um toque visual nos ícones e no sistema, mas não é a One UI que estamos acostumados a ver. O lado bom de usar o Android Go é que, por ser um sistema preparado para configurações mais básicas, o desempenho no dia a dia não fica tão comprometido. Mas assim, se a ideia for jogar, escolha logo algum jogo bem leve, porque títulos mais pesados vão enfrentar engasgo mesmo nas configurações mínimas. Por outro lado, se o desempenho dele vai mal, a bateria é um ponto forte. Como ele usa um sistema bem econômico, os 5.000 mAh de baixo do capô vão dar conta de 2 dias para quem usa mais frequentemente. Se a ideia é deixar em casa para dar conta dos aplicativos de banco, esse número chega fácil a 3 dias. Mas com um carregador de apenas 7.5 watts, não espere carregar completamente em menos de 3 horas. O que eu mais gosto das especificações de câmera do A03 Core é que a Samsung não tenta enganar ninguém com sensores que não precisariam estar lá. Uma câmera frontal de 5 megapixels e uma traseira de 8 megapixels e pronto. Só isso, nada de macro ou profundidade que acabam servindo mais para deixar um design mais atraente e próximo do que smartphones mais avançados fazem. Mas esse é o lado bom e tem o ruim. A câmera dele é muito básica. Em fotos, mesmo com boa luz, dá para perceber os ruídos e a dificuldade na nitidez. Mas para tirar a foto de um documento, como uma conta ou cópia da RG, dá para fazer se tiver uma boa fonte de luz por perto. A frontal faz um trabalho ok para as redes sociais e vai te ajudar a desbloquear o aplicativo do banco. E deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa. Está inscrito no canal já? Não? Então aproveita agora, dá uma pausa, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações porque todo dia tem vídeo novo de tecnologia, guias de compra como esse e bora continuar. Eu já tinha dado spoiler do Nokia C30 e agora chegou o momento de falar mais dele. Ele é o grandalhão da lista porque além da tela enorme, ainda tem um queixo tão grande que cabe o logotipo da empresa finlandesa com sobras na parte de baixo, além do Nottinggota. Mas a sensação de volta ao passado acontece mesmo quando você olha para a traseira do celular e ela é removível. Sim, removível, como em vários modelos da década passada. Mas aqui você não pode simplesmente trocar a bateria. Só tem acesso mesmo aos slots de chip de operadora e o cartão de memória. Calma que eu não terminei a sessão Nostalgia. Ele vem com fone de ouvido na caixa e você consegue escutar rádio FM. Rádio FM. Ah, ele aceita dois chips e cartão de memória. Ele ainda tem falantes e sensor de impressões digitais na traseira. Completando essa sensação de um celular intermediário de 2017. Voltando para a tela, são enormes 6.82 polegadas num painel IPS LCD e resolução HD. Eu achei a calibração das cores da tela mais voltada para o frio, mesmo no modo padrão. Mas o quente parece amarelado e o frio fica esverdeado. Então é melhor seguir assim. Você reparou que eu ainda não falei a palavra 5G nesse guia, né? É porque nenhum deles tem essa conectividade. Mas como a ideia aqui é um celular secundário, essa preocupação pode esperar um pouco. Só que o que preocupa mesmo é a falta de Wi-Fi Dual Band para aceitar conexões de 5 GHz. Ele faz ainda algumas concessões. Aqui o chipset é o mesmo Unisoc SC9863A, com Android Go como plataforma, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Então o aparelho não é rápido, mas pelo menos consegue um desempenho minimamente aceitável para o uso básico do celular. Nada muito além disso. Mas se não dá para jogar com gráficos no máximo e nem escolher títulos pesados, a boa notícia é que esse carinha aqui tem a maior bateria desse guia, com 6.000 mAh, o que vai ser suficiente para uns 3 dias de uso de aplicativos bancários sem precisar carregar. O problema é que você vai precisar de mais de 4 horas para encher o tanque desse carinha. Pelo menos ele vai demorar para precisar carregar. E eu já ia esquecendo que você vai enfrentar outro problema, que é o cabo USB mini e não USB-C. Não tem explicação para isso. Nas câmeras, 13 megapixels, auxiliados por uma lente de profundidade de 2 megapixels na traseira e frontal de 5 megapixels. Eu vou repetir o que eu falei sobre o A03 Core. Ele é bem básico em câmeras, dando apenas para fazer registros em lugares bem iluminados. Fotos à noite, diversidade de imagens, ultrawide, macro, sem chances. Mas ele está dentro daquilo que a gente espera para essa categoria. E o Nokia C30 está custando perto dos R$ 900 no varejo. Eu vou terminar com o Redmi Note 11, que é o mais avançado de todos nesse guia, mas tem um preço interessante. Ele ganhou uma mudança discreta no design, com uma pegada mais reta nas bordas e um módulo de câmera remodelado, sem os desníveis da geração anterior. Na traseira, se antes a Xiaomi tentava imitar o vidro, agora o plástico fosco dá um ar mais discreto para ele. Para quem precisa, ele tem entrada para dois chips e cartão de memória. Conta ainda com biometria na lateral, junto do botão de energia. Eu gosto aqui da tela Super AMOLED com 90 Hz de taja de atualização e brilho que pode chegar até 1000 nits. Talvez ele seja o único nesse guia com essa configuração. São 6.43 polegadas, que eu acho um tamanho equilibrado. Nem tão compacto e nem tão grandalhão a ponto de ficar indiscreto. Aliás, ele também é o único nesse guia a contar com o chipset da Qualcomm, o Snapdragon 680, que já garante um desempenho mais legal na usabilidade em jogos, claro, com gráficos mais baixos jogando a 30 quadros por segundo. E até mesmo em fotografias. O Redmi Note 11 ainda conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno expansível. E dá para usar a RAM virtual para deixar a jogatina um pouco mais fluida. E como a gente está falando de um celular que vai ficar mais tempo em casa, sem ser usado direto, os 5.000 mAh devem garantir dois dias de uso tranquilamente. E quando precisar carregar, nos nossos testes, ele foi de 0 a 100% em 1 hora e 17 minutos, o que é um tempo bem razoável para intermediário de entrada. E no review, o Teteu comentou que ele foi bem econômico no gasto de energia, o que é ótimo. O Redmi Note 11 está cheio de câmeras na traseira. Uma principal de 50 megapixels, uma ultra áudio de 8 megapixels e outras duas câmeras que não precisavam estar ali. Mas como estão, eu tenho que mencionar. Um sensor macro de 2 megapixels e um de profundidade com os mesmos 2 megapixels. Para resumir, as fotos são boas para sua faixa de preço. Lógico que você vai encontrar imprecisões ou problemas de definição, mas sinceramente é um problema contornável. Até porque nesse guia, ele é o único com mais de uma câmera traseira de verdade. A boa notícia aqui vai para a câmera frontal de 13 megapixels, que tem uma abertura de luz f2.4. E isso é ótimo dentro daquilo que a gente imagina para esse guia. Muitos bancos, como o do Bank, pedem um alto retrato na configuração inicial do aplicativo. E quanto melhor for a sua foto, mais rápido será o reconhecimento. No momento que eu escrevi esse roteiro, esse carinha aqui estava saindo por preços próximos aos R$ 1.200. Talvez esteja acima do orçamento daqueles que precisam de um segundo celular para operações bancárias. Mas ele, sinceramente, é muito avançado para guardar somente aplicativos de banco. Então, o gasto mais alto se justifica. E esse foi o nosso guia de celulares de entrada. Faltou algum modelo na lista? Conta para a gente aqui nos comentários e aproveita para dar a sua opinião sobre essa história de celular do Pix. Você é contra ou a favor? Deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha com aquele amigo ou amiga que está em busca de um celular basicão. Fechou? Da minha parte eu fico por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.